O que o Don Flip Racing está celebrando o ano de 40 anos de deporte do mundo de drag race. Oficialmente, nós vamos lançar a campanha para o One Cool Summer de Ironman Classic 2013, quando tem lugar dia 9 e 10 de outubro próximo para a pista de Palomarga. O evento aqui, naturalmente, é um evento que está com a temperatura expectativa, mirando o interesse grande que nós tínhamos, tanto de nossos sponsors e também de nossos participantes do exterior, para que este evento aqui é um grande. O evento aqui, naturalmente, é só dois dias, dois dias de competência forte, e naturalmente, aqui nós estamos mostrando que participantes do evento, também para dar uma boa batalha, seguro-segur, para o qual é a carreira de drag aqui na Aruba. Para o exterior, nós podemos anunciar que aqui, para o Puerto Rico, nós temos algo novo aqui, com uma amanda de uma delegação, que também participou para competir com a carreira de Aruba, três damas que nós tivemos a campanha aqui, as chicas de Puerto Rico, e queremos, três, muito mais, jovens, e, não sei, com a carreira de Aruba. Também, além de Puerto Rico, agora aqui na Caminda Cava, nós vamos ter dois top sportsman, com o qual é a categoria grande, que nós vamos estrenar aqui na pista de Palomarca, dois slammers, que tem tempo de seis segundos e sete segundos. Nós podemos ver com o nosso conhecimento, Ibrahim Power, lota na Caminda, e também nós temos Don Yeo, com o outro Camaro, muito bonito também, que também tem passado, e eu venho a Aruba, mas que viaja aqui, o motor é mais grande. Por um país vizinho, nós temos Venezuela, qual, por certo, nós temos cinco pilotos, drivers de Nanã, que também competiram e viajam aqui. Um ano, está, vem vários anos aqui para competir com nós, e, também, nós temos quatro corredomas, por certo, turta novo, e também, com o vehículo de novo, que também, para participar de Palomarca aqui, e, bem, atende, o local da One Cool Summer. Para o local da Dimerica, nós temos dois dragsters, e, segundo ano, três anos, para show, que, seguro, seguro, não está bem, isso é um ano, que está bem, que atrai a roupa gente também, porque, sobre o dragster aqui, tem o potencial de correr em seis segundos, bom, nós podemos ver seis segundos, num tempo, não, bonita, e, onde nós estamos, de um dia Arubiano, que está competindo, como Anthony Eroskin, e seu amigo Tom, que é driver, Ron Griffith, que está presente aqui também. para o local da, nós fomos contentos de estar aqui, quando nós podemos anunciar, com o Botweiser, onde nós somos mais sponsors, e, naturalmente, o Botweiser, também tem uma campanha formidável, para o local da, isso também está bem, para a Palomarca.